O significado da moradia vai certamente muito além de sua função de abrigo, apesar de seu objetivo principal ser o de proteger o ser humano. Os valores sociais e psicológicos relacionados à habitação são, obviamente, bem maiores do que este conceito inicial. Neste último bloco, vamos discutir como as favelas definem a hierarquia social de Maceió. É assim hierarquizado a periferia, o centro, o grande centro, o centro urbano, onde há recurso. A periferia não há nada. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de periferia, como você já salientou no primeiro bloco, de que não é a periferia, não significa que está longe. É uma periferia pela ausência de condições efetivas de moradia, de escola, de saúde, de tudo mais que a gente imagina. Até mesmo pelo plano de expansão de cada cidade. Antigamente, Jatiuca, ninguém queria morar na Jatiuca. Vai variando muito de acordo com a cidade e tudo mais. Em Maceió, a gente vê que a ideia de favela é uma ideia completamente diferente do Rio de Janeiro, e mesmo de Recife, com as palafitas, mas que existe, efetivamente, áreas que a gente sabe e que ali não chegaram as benfeitorias que se diz de uma cidade. Fazendo até um contraponto entre Jatiuca e Dicustrada, as duas receberam o benefício de conjuntos habitacionais. Jatiuca para abrigar os trabalhadores. E ninguém queria morar. Hoje é área nobre. O Dicustrada recebeu o benefício, mas continua ainda sem ser uma área nobre. Não, pelo contrário. É uma área não nobre, com muito poucas benfeitorias. Porque o que acontece é que se você dá, e isso já é precário no Brasil, não há moradia para todos os cidadãos brasileiros, as famílias brasileiras. Isso a gente sabe que não há moradias dignas, que eu estou me referindo. É um grande desafio dos governos que isso se dê, mas não há ainda. Então, quando você cria alguns conjuntos habitacionais, às vezes você cria com uma estrutura mínima. E as pessoas vão lá porque é melhor do que a casa de taipa ou de outras coisas. De lona. De lona, com calor absurdo. Então, você vai morar lá. Mas, sem condições mínimas, aquilo acaba sendo também visto como algo à margem. Ele não consegue se integrar na paisagem da cidade. É sempre algo visto como algo que deve se acabar. Que a ideia é de que não haja. Que as pessoas podiam procurar outros lugares. É sempre visto aí. E mais ainda. E aí vem um problema mais sério. É como se só houvesse violência porque há essas áreas. Então, você, além de discriminar... Você, que eu digo, a sociedade, além de discriminar essas pessoas do ponto de vista da qualidade de vida, ela discrimina dizendo que é lá o foco da violência. E não é? Não. O foco da violência é uma sociedade que produz esses lugares, que produz essas situações, que permite que pessoas morem da forma que a gente sabe que algumas moram em grotas, em lugares completamente subhumanos de vida. Então, aí, numa situação dessa, a violência, a ilegalidade, porque aquilo já é uma ilegalidade, no sentido de que você diz que todas as constituições dizem que tem que promover a vida. Então, em cima dessa ilegalidade maior, você tem um terreno fértil para outras atividades ilegais. Aí vem o trauma social, o questionamento social, a dívida, gera o questionamento que pode gerar violência? Pode gerar o questionamento. E você, como você não tem conscientização da população, esse questionamento vai se dar de formas as mais brutais, muitas vezes. Mas a brutalidade não surge dali. Isso é o que eu queria colocar. E não há só violência nesses lugares. Mas é interessante que várias pesquisas que a gente tem feito com redações de alunos da universidade mostram que sempre a violência é do outro. Nunca a violência é minha. Nunca a violência é do meu bairro, a violência não é da minha cidade. A violência é de alguma coisa que deveria ser extirpada. Mas, como nós vimos, tem uma funcionalidade. Essa coisa que é margem. A gente chama de margem pela palavra margem. Mas não tem nada de margem. A gente faz parte da própria lógica que cria essas cidades e essas divisões brutais. Deliberadamente, o gestor da cidade necessita dessa margem? Não, não. Eu não acho que seja uma questão de gestor, não. Eu acho que quem necessita dessa margem é uma lógica de produção que não necessita mais dessas pessoas. Mas elas estão aí, estão vivas. Estão reproduzindo em todos os sentidos. Então, não há efetivamente na produção mais lugar para essas pessoas. Uma cidade como Maceió, que ainda vive agora do comércio. Basicamente do comércio. Onde está saindo dinheiro para Maceió é do comércio. E aí do comércio tem serviço público. Funcionalismo público. Funcionalismo público, uma série de coisas que estão. E que não gera emprego efetivamente, não tem como. E as políticas compensatórias, elas realmente buscam a recuperação dessas famílias? Não, buscam a manutenção da viva. Algumas. Na recuperação, nenhuma política compensatória faz recuperação. Já ouvi crítico político e econômico dizer que saco vazio não permanece em pé. É bem melhor você mantê-lo, digamos, vivo, mas com capacidade de raciocínio para investir. É, mas de qualquer maneira, as políticas compensatórias é isso. É limitador isso? Muito limitador. As políticas compensatórias é para manter vivo. É lógico que a gente quer que mantenha vivo. Quem não quer que as pessoas vivem? Então, por que as pessoas fiquem vivas? Mas isso é muito pouco. Política compensatória, Miguel, pelo próprio nome já diz. Você pode compensar por um período, porque houve uma catástrofe, porque houve alguma coisa, e você aí tem que compensar. Mas você não pode fazer disso a política do Estado, porque não tem condição. Nem o Estado aguenta, porque cada vez mais uma parcela da população necessita da política compensatória, isso vai aumentando, nem o Estado aguenta. Mas a cidade não precisa desse elemento trabalhador que está na periferia? Mas não precisa de tantos. Entendeu? Não precisa de tantos. Por isso que as políticas compensatórias têm que funcionar. E eles servem até como pressão, salário para baixo, não é? Lógico, lógico, salário para baixo. Em vez de eu contratar uma empregada doméstica com carteira assinada, com todos os direitos que ela pode ter, que são mínimos, mas pode, eu faço um acordo pequeno com ela, em vez de contratar... E se você não quiser, eu tenho quem queira. Eu tenho quem queira. Funciona assim? É um exército, a margem? Não é nem o exército que reserva com a margem de visita. Parece uma história de teoria do capital, não é? É, mas é, mas está lá. Mas não é mais o exército, porque essas pessoas jamais entrarão no mercado formal. Dentro dessa situação, não cabe a elas o mercado formal. Por que é, assim, tão gritante e tão pessimista a visão? A minha visão? Não. Fala a visão. Não. Um diálogo sobre a situação. Não é pessimista, é real. Com essa lógica de barbárie em relação a que o que interessa é o lucro, 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 o ser humano cada vez mais se distancia do centro das observações, cada vez mais é isso que vai. A gente diz, ou se muda ou é a barbárie. E a barbárie não é só nossa, subdesenvolvida, mas a barbárie está aí, nos grandes bolsões, em países desenvolvidos, com grandes bolsões de miséria, porque é a própria lógica da sociedade, da economia da sociedade. Quando a imprensa divulga que o jogador de futebol milionário hoje ganha um carro de presente de dois milhões de dólares, ele saiu da favela, são exemplos pontuais só e somente só? Não, só e somente só, e que são fundamentais para se manter a situação. Porque se um pode, dizem para você, você não pode porque você não é bom. Ainda jogam para cima dessas pessoas a culpa pela própria situação da pobreza. Aí vem angústia, vem ansiedade, depressão. Ansiedade e violência. E a violência. Agora, isso tem em textos de um jovem, de um jovem escritor, desde 1840, que ele diz que é assim que se faz. Que é assim que a sociedade produz essas bolsões necessárias. Antes, havia possibilidade de, em épocas de grande emprego, essas pessoas serem absorvidas. Hoje, não há. O desemprego é estrutural. Nós estamos falando de Brasil, Alagoas, onde o modelo econômico é o capitalismo. No socialismo, tem algo parecido com isso? No socialismo, nós não vivemos em uma sociedade socialista ainda. Agora, dentro da teoria socialista, há possibilidade, sim, pela teoria socialista. Se a gente conseguir chegar a uma sociedade igualitária, isso não pode acontecer. A utopia. A utopia, no sentido, que pode ser realizada. Sim. Sim. O governo, ele coloca escola, ele coloca iniciação a era digital, ele coloca oportunidade de cursos profissionalizantes, mas, como disse há pouco a senhora, é limitador também, porque não é para todos. Não é para todos e tem mais isso. E todos que vão fazer não vão conseguir emprego. Não é para todos nem chegar lá. E todos que fizerem, que já tem um funil aí, e todos que fizerem não conseguirão emprego, porque não há emprego. Mas essa gente sobrevive dentro de uma própria lógica econômica, do bico, da troca. Do bico, da troca. Da fome, do sacrifício. De nós. Exatamente. Ou então, e se diz para as pessoas, você tem que melhorar, vai fazer curso de noite, vai fazer isso, vai fazer isso. E a gente, na universidade, vê muito isso. Você forma alunos em várias áreas, como áreas humanas, mas em várias áreas, as outras também. E você encontra eles vendendo no shopping center. E aí o shopping que é uma pessoa mais educada, mais elaborada, mas que não tem nada a ver com a profissão que ele está fazendo. Nós temos formado várias pessoas. E não há dentro, ou se muda essa lógica, ou esta situação pode ser tirada com políticas compensatórias e momentâneas, mas resolvidas, não tem. Ou a gente parte para algo efetivo de mudança, ou a gente terá sempre isto e nós vamos repetir esses programas, eu vou falar, ou eu ou outros que vierem, dessa mesma forma. Porque tem que entrar de forma mais radical no sentido, por exemplo, se a gente pensar em Alagoas, economia familiar, tem que fazer com que essas pessoas não precisem sair do canto para se aglomerar na cidade. Ou se entra com política gestativa, e eu estou falando de política da sociedade capitalista, não estou saindo dela. Mas existe já a possibilidade, alguns países, agora não é possível mais ficar dizendo que é a revolução da educação, só com a palavra revolução da educação, sem efetivamente citar isso. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação da nossa convidada, a professora, a senhora da Universidade Federal de Alagoas, Delmira Magalhães. Obrigado a você por sua atenção. Não esqueça que na próxima semana estaremos de volta em mais um Enfoque. Tenha uma ótima noite e até lá.